Oi, eu e o Bandinho, sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje, pessoal, eu sou aqui para o quê? Não sei. Para jogar jogos com as letras do meu nome, isso mesmo, gente, vai ser um desafio aqui, onde eu vou ir em um jogo com a letra do meu nome, por exemplo, N-A-T-A-S-H-A, que é o meu nome. É? Eu não sabia. Gente, vão ser o total 7 jogos que nós vamos jogar aqui, então eu já deixo um desafio aqui no início do vídeo para vocês comentarem jogos com as letras dos seus nomes, também dos seus nomes, tudo bom? Então eu estou aqui no primeiro, que é o Natural Disaster, então eu vou esperar começar uma partida, então bora lá. Bora que bora que começou. Ai, eu adoro esse mapa, gente. Ele é um dos novos, quer dizer, não é mais novo, né, desde a época que eu gravei. Hoje eu vou usar meus negócios aqui, porque eu nunca uso. E, gente, assista até o final para descobrir quais jogos aqui que eu vou jogar. Se bem que eu acho que vai estar na capa do vídeo, né, mas enfim. Eu vou ficar aqui na metade do caminho, né, porque vai que vem uma chuva de meteoro, daí atinge a minha cabeça e sai voando. Não, não queremos isso. Queremos sobreviver na paz, na calmaria. Ih, meu Deus, ok. Ô, menino do cabelo azul. Menino, vocês estão me ignorando. Menino, você não gosta de mim? Não. Ih, ok. Tá tudo normal. Incêndio. Ih, gente, ferrou. Não podemos ficar na construção. Vaza, vaza, vaza. Com licença, bacon. Gente do céu, meu Deus. Você vai pegar fogo em tudo. Ainda bem que eu não subi lá em cima, né, porque senão a coisa... O bicho ia pegar. O bicho ia pegar fogo, literalmente. Nossa, que piada ruim, Natasha. É verdade. Bom, eu vou ficar aqui na graminha de boa, só vendo o prédio pegar fogo, entendeu? Pegaram a referência? Circo pegar fogo, prédio pegar fogo. Nossa, é muito piadista. Meu Deus, né, que o negócio tá caindo. Gente, que fogo bonito. Não era tão bonito assim. Não, nossa, achei evoluído. Nossa, tem uma pessoa aqui que tá totalmente parecendo um robô. Tem um senhor Mr. Pizza. Oi, Mr. Pizza, tudo bem? Eita, eu acho que ele é inscrito. Eita, temos inscritos? Oh, temos inscritos. Se me gravarem, eu processo. Um salve aqui pra Mia, Space, Sr. Pizza. E Ana. Ana, não me processe, ok? Cadê a Ana? Não posso filmar a Ana. Ai, ela está lá, gente. Não vamos filmar a Ana. Vai que eu sou processada. Gente, meu Deus. Ai, o fogo tá chegando aqui. Fire drill. E a menininha aqui de boas, né? Em cima da árvore, tipo, bem plena. Será que eu vou sobreviver? Se eu sobreviver, eu vou me sentir muito linda. Me sentir linda, gente. Vamos para o próximo mapa, que aqui é coisa rápida. Meu Deus, estou no Adopt Me depois de tanto tempo. Meu Deus do céu, gente. Fazia tempo que eu não jogo Adopt Me. E a letra de agora é o A-A-Follow. A-Follow-U. Perdão, gente. Perdão. Eu precisava. Eu ganhei um polvo. Não dá pra pôr na minha cabeça? Não dá. Gente, eu ganhei um polvo. Que fofo. Nossa, gente. Faz muito tempo que eu não jogo Adopt Me. Porque eu enjoei. Nossa, eu tenho uma joaninha de ouro. Duas. Nossa, eu tô passada. Gente, eu não lembro de ter tudo isso, não. Eu tenho um polvo. Eu tenho um cão robô. Da onde surgiu esse cão robô? Oi, moça. Oi. Oi, moça. Tudo bom? Vou mandar um oi pra ela. Oi. Olha que bonitinha. Tá com coeninho, gente. Ai, que fofa. Oi. Nossa, foi um oi seco. Vou perguntar. Tudo bem? Tudo bem. Vamos explorar. Será que mudou alguma coisa, gente? Eu acho que não, porque o Adopt Me não muda muito, não. Só a lua que eu acho que tá diferente. Sim, vamos fazer uma troca? Vamos. Vamos. Ó, vamos fazer uma troca ao vivo aqui, gente. O que será que ela quer trocar? Já que eu tenho tanta coisa aqui, né? Vamos ver. Eu só não sei se eu tô conseguindo trocar. Por causa de uma atualização que teve. Gente, eu vou dar alguma coisa bem legal pra ela. Ai, eita, ela rejeitou. Moça, eu ia te dar. Moça, eu vou te dar uma abelha, moça. Você, querendo ou não, eu vou te dar uma abelha. Porque eu... Ah, eu não consigo dar. Não consegue, né? Gente, tadinha. Eu não consigo porque eu não tenho o negócio da permissão das trocas. Chorei. Deixa eu dar só uma olhada aqui lá no negócio. Meu Deus, aqui tá diferente. Tá, é aqui, né? Meu Deus, tá um pouco diferente aqui os gráficos. Mas acho que aqui de coisa tá normal. Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Ah, aqui. Ah, tem Joaninha. Ah, aqui é o da Joaninha. Lembrei. Gente, vamos lá para o próximo jogo, então. E agora, pra representar aqui o T do Natasha, né? Estou no Tower. Eu entrei em Cyber Público e tem algumas inscritas aqui. Então, um salve pra todo mundo. E, gente, ó, eu até queria ficar aqui embaixo, mas eu quero passar essa partida em dois minutos. Então, vamos ver se eu consigo passar, gente. Tem uma pessoa careca aqui. Oh, e um beijo, gente, pra todo mundo que tá aqui. Ai, meu Deus. Gente, eu queria ficar lá embaixo tirando foto com os inscritos, mas... Hoje o tempo voa, amor. Do nada, eu cantando, né? Natasha Cantorias. Gente, eu amo Tower, juro. Por mim, eu viveria no Tower. Mentira, porque é muito enjoa. Eu enjoo muito do jogo, gente. É sério, ultimamente. Eu jogo um pouco, eu já enjoo. Mas tudo bem, vamos lá. É a idade chegando, aquelas, né? Mas eu nunca vou deixar de jogar. Graças a Deus. Que fase é essa? Gente, meu Deus. Nossa, eu caí feito uma tábua. Naquela fase feia. Aquela fase é muito feia, gente. Vou tentar de novo, né? Mas tem um minuto, então eu não sei. Nossa, Natasha, Natasha. Se fosse um desafio, você já estaria lascada, né? É. Ai, ai, vamos lá. Ó, Natasha. Nossa, gente, eu me sinto muito profissional. Quando eu faço uns corta-caminhos, juro. Tá. Ah, não vai dar tempo de eu chegar nem onde eu morri. Mas eu vou aqui na fé. Vamos lá. Oi, menininha. Tudo bom, menininha? Como é que é o nome dela? Eu juro que eu li Vela, mas é Vale. Meu Deus, vamos lá. Falta 50 segundos. Não vou conseguir. Ferrou, tá. Vamos aqui no azul azulado. Dos mesmos criadores de roxo e roxado. Vem aí o azul azulado. E essa fase... Gente, eu juro que eu tenho um ódio dessa fase. Porque ela é muito feia, a cor dela. Eu não gosto dessa cor. Eu tenho preconceito com essa cor. É um verde meio musgo. Não sei. Essa cor não é legal. Ai, meu Deus. Agora que eu esqueci que eu tinha que pular aqui. Não sei como é que eu... O que adiantou? O que adiantou? Eu fazer uma manobra ali super linda. Pra eu morrer dessa forma. Não estou acreditando. Mas, pessoal. Vamos lá para o próximo jogo. E um enorme beijo para os inscritos aqui que eu encontrei. E agora eu estou na Animations Mocap. Olha o tanto de tiktokers. Encontrando tiktokers aqui. Olha o povo dançando aqui bem doido. Esse jogo é uma loucura. Tem gente por tudo que é canto dançando e gravando tiktok. Tipo, o encontrinho dos tiktokers. Moça? Você está bem? Moça, você está tudo bem com a sua coluna. Você quer ajuda, moça? Moça, eu acho que ela parolizou mesmo. E morreu. Minha cabeça está estranha. Minha cabeça está menor que a minha máscara com o meu cabelo. Gente, olha ali a outra. Vamos observar ela. Moça, você está viva? Está todo mundo aqui vendo ela. Ai, vamos ver o que tem mais que o povo está fazendo aqui. Ai, eu vou dançar também, né, gente? Porque eu sou dançarina. E tudo que é canto é que tem uma pessoa dançando. É incrível. Gente, olha o tamanho do menino. Gente, que bichinho chique. Oi, Gustavo. Tudo bem? Eu sou a Natasha Panda. Tá, vamos ver aqui. Tem mais um povo. Gente, a menina está andando no ar. Menina, escala. Eita, sumiu. Ela sumiu. Gente, acho que ela está muito lagada. Mas vamos ver aqui mais o que temos. Olha, são gêmeas. Que chique. Não vou atrapalhar elas, né, gente? Um metro de distância. Nossa, e o mock-up aí está muito bonitinho, né? Porque ele está todo diferente. Nossa, eu lembro como ele era... Antigamente ele era todo cinza, sei lá. Não sei. Enfim, gente. Vamos lá para o próximo jogo. Que vai ser com a letra S. Qual que vocês acham que vai ser, hein? Não sei. Uhul. Estamos aqui no Speed Room. Por que eu fiz o Uhul? Eu não sei. Olha o Mel United. Encontrei. Encontrei o Mel United, gente. Aquelas, né? Gente, vamos jogar aqui um pouquinho de Speed Room. Eu amo esse jogo. Ainda mais com a minha molinha. Eu me sinto muito moladeira. Moladeira. Ai, não foi dar. E agora eu grudei minha cabeça na terra, gente. Por favor, Natasha. Calma, eu tenho que pensar em uma solução. Para essa minha trágica morte. Nossa, Natasha, você não conseguiu nem fazer o básico. Tá, então eu não posso cortar caminho. Pelo visto, eu vou ter que ir pelo caminho aqui original. Mas já corta um bom caminho com a molinha, gente. Vamos lá. Nossa, eu amo esse jogo, gente. Eu juro. Tipo, ele é muito viciante. Muito satisfatório. Então vamos pular aqui nos matinhos. Eu jogo ele, tipo, há muito tempo. Eu lembro que antigamente eu ficava, tipo... Meu Deus, que jogo impossível de passar. Hoje em dia tem que estar de boa, assim. É, passo de boa. Lembro que eu vi uma frase que eu ficava muito chocada. E eu passava horas tentando passar. Nossa, olha aqui o quarto caminho que eu fiz. O jogo vai me processar. Mentira, porque eles colocaram a molinha. Então eu posso passar com a molinha. Né? Vamos lá. Aqui tem meus direitos da molinha. Tá, vamos lá, gente. Ó, já estou aqui na roxa. Eu estou na três, eu acho. E vamos lá. Nossa, eu estou com mil diamantes. Eu consegui comprar algo. Eu nunca reparei. Danças? Dá pra comprar danças? Olha, eu tenho uma dança, gente. Ai, gente, que dança sem graça. Nossa, agora eu posso andar dançando. Nossa, amei. Gente, que legal. Não sabia disso. Mas não gostei dessa dança que eu ganhei. Bem sem graça. Passei aqui. Então, gente, vamos lá para o próximo jogo. Luz na passarela. Que loving. Gente, agora eu estou aqui nesse mapa. Que é um parkour de salto. Nossa, o luxo. E o nome dele é... Highgill Wills. Acho que é isso, gente. Eu não sei como é que se pronuncia, mas é isso aí. E é com a letra H. Então, aqui já estamos no H de Natasha. Oh, my God. Que mapa lindo, gente. Eu não conhecia esse mapa. Eu achei aqui, não sei como andado. Daí, vai ser esse mesmo. E eu estou amando. Ele é muito bonito. Olha só. Gente, cheio de coração. Uma coisa bem chiqueira. Olha só, gente. Gente, parkoureira de salto aqui. Quem disse que Natasha Panda não faz parkour de salto também? Né? É. Gente, olha só que linda essa iluminação. Essas cores. Esse jogo. Sério, estou me sentindo muito Barbie Girl. Não sei por quê. Eu sou a Barbie Girl. Moro de aluguel. Tá, parei. Tá, vamos pulando, pulando, pulando. Nossa, essa fase parece... Tem uma vibe batata. Não sei por quê. Acho que é por causa do vermelho e amarelo. Daí passa uma vibe McDonald's, sabe? Ó, quer ver que esses vão me matar? Ou não. Nossa, ou eu fui pelo caminho certo de primeira ou não matava os outros. Tipo, eu não era invisível. Gente, amei esse mapa aqui. E todos os mapas que eu estou jogando vão estar aí na descrição do vídeo, caso vocês queiram jogar. Que pose é essa? Ó, é com essa pose que nós vamos aqui, ó, para o próximo mapa. Ok, agora eu estou no arsenal. Mas eu não faço ideia como joga esse jogo. Eu tenho que matar esse carinho. Eu fui morta. Tá, eu tenho que matar os do vermelho? Então, pelo que eu entendi, é. Eu sou do azul. Ah, tá. Beleza, beleza. É tipo um paintball. Acho que é isso, né? Só que é mais difícil. Mas vamos lá. Não me julguem. Nossa. Nossa. Gente, eu... Como é que esse povo é muito bom? Calma. É minha primeira vez jogando. Não me julguem. Não me julguem porque é minha primeira vez jogando. Eu vou ser morta. Vou. Mas ok. Ai, meu Deus. Eu atirei no chão. Gente, eu me assustei. Calma. Eu não sirvo para esses jogos, gente. Juro. Eu sou uma negação. Tá, calma. Será que para cá tem alguém? Ai, meu Deus. Por favor, Natasha. Por favor. Ai, que susto. Ai, mata, 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 mata. Matei. Mentira. Gente, olha. Natasha Panos está aprendendo a jogar. Ah, morri. Meu Deus, gente. A decepção. Eu não sirvo para jogo de tiro. Ok. Ok, ok. Ai, eu não consigo. Ah. Acho que acabou. Eu fiquei em quarto lugar. Oh, gente. Fiquei em quarto lugar ainda. Amei. Então, gente. Calma. Eu buguei. Calma aí, gente. Agora estou no lugar melhor para terminar o vídeo. Então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal. Me siga lá no Instagram, arroba na Natasha Panos oficial. Não se esqueça de usar o meu código quando for comprar Robux ou Premium. O código é PANDA. Conheça minha loja do canal, que vai ter a inscrição. É isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Ei, você sabia que eu tenho uma loja de roupas do canal? É isso mesmo. Lá você encontra as roupas mais fantásticas do mundo. Inclusive, o ET doido. A minha roupa favorita é o moletom PANDA no gramado. Então, vem garantir a sua. Você pode encontrar a loja aqui embaixo dos vídeos ou no link que vai estar aí na descrição. Então, peça aos seus pais e venham garantir as roupas mais fantásticas do mundo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.